Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Aprendendo na Palavra. Hoje, gente, o vídeo é muito especial. Hoje vamos falar sobre como Jesus nos vê quando pecamos. Como que Deus nos vê quando nós cometemos um pecado, quando nós deslizamos, né? Quando nós falhamos. Hoje, aqui no nosso momento Devocional AP, esse é o assunto. Vamos aqui conversar um pouco, né? A luz da Bíblia, a luz da Palavra de Deus. Como que Deus nos vê quando nós pecamos? Eu recebo diariamente muitas mensagens de irmãos, novos convertidos até, quando alguns chegam a dizer o seguinte, missionário, eu errei tanto no início da minha fé, eu deslizei tanto, pequei tanto. Sinceramente, eu não sei se eu sou ainda amado por Deus, se Ele ainda me ama, se Ele ainda tem projetos para a minha vida, se Ele ainda quer investir na minha vida. Irmãos, o vídeo de hoje é muito esclarecedor. Estou fazendo aqui esse vídeo para ajudar, especialmente, esses irmãos que têm essas dúvidas, mas também servem para todo mundo, tá bom? Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, veja aí embaixo se você clicou no sininho, assim você não perde nenhum vídeo do canal, tá bom? E se você acredita que esse canal edifica vidas e que é uma bênção, divulgue para mais alguém, tá bom? Traga aí um membro da sua família para o nosso canal. Muito bem, meus irmãos, vamos lá. Vamos aqui conversar um pouco aqui na simplicidade mesmo, vamos aqui conversar um pouco sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala sobre esse assunto pecado, a recomendação é sempre para não pecarmos. Em 1ª de João, capítulo 2, versículo 1, olha o que a Bíblia diz. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa é a recomendação, não peque, não deslize, não vacile. E se alguém pecar, ou seja, e se alguém pecar, e agora? Essa pessoa está morta, acabou tudo para ela. Aí a Bíblia diz, mas se alguém pecar, a recomendação é para não pecar, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é advogado e é justo, amém? Então, eu e você, nós temos um advogado que está lá junto do Pai. Ele é o meu e é o seu advogado. E é o melhor advogado que um ser humano pode ter, é Jesus. Porque ele é justo, amém? Então, já entendemos aí que a recomendação é para não pecarmos. Agora vamos ver na Bíblia como que Jesus reage com uma pessoa, com um ser humano após ele pecar. Eu vou te dar aqui três exemplos para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Vamos ver aqui como que Jesus reagia quando alguém pecava, quando alguém deslizava. O primeiro ponto aqui do nosso vídeo, vamos dividir o vídeo em três pontos. O primeiro ponto, irmãos, ele nos vê com misericórdia. Isso aqui é fato. Após pecarmos, a recomendação é para não pecar. Esse vídeo aqui não serve de incentivo para ninguém pecar. A recomendação é fazer de tudo para não pecar. Mas quando pecamos, quando erramos, ele nos vê com misericórdia, porque ele é a própria misericórdia. E o primeiro exemplo bíblico que nós temos está em João capítulo 8, a partir do versículo 1 ao versículo 11. Esse texto aqui mostra a história da mulher adúltera. Eu vou ler aqui a partir do versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adutério. Ou seja, ela foi pega aduterando, pecando. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato aduterando. Ou seja, nós não ouvimos falar que ela aduterou. Ela foi pega no ato. Pegamos ela aduterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Então ela vai morrer apedradas. Aqui na linguagem nordestina, aqui popular. Tu, pois, o que dizes? E isso dizia eles tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe. E endireitou-se e disse-lhe, Aquele, pois, dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Quando Jesus fala isso aqui, meus irmãos, Jesus joga um balde de água fria em cima dele. Ou seja, Jesus acalma a situação com isso aqui. Vocês estão querendo matar ela porque ela pecou. Mas e vocês? Quem não tiver pecado no meio de vocês, joga a primeira pedra. Irmãos, é por isso que eu amo Jesus. E olha o que a Bíblia diz no versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um a um. A começar pelo mais velho até aos últimos. Ou seja, começaram a sair pelos mais velhos. Os mais velhos foram mais experientes, entenderam logo o recado e começaram a sair. Os mais novos, acredito eu, que demoraram um pouco para entender o negócio. E foram saindo depois dos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Ou seja, só ficou os dois. A pecadora e o santo. A pecadora que estava realmente errada. Ninguém está aqui defendendo ela. A Bíblia não defende o ato dela. Mas Jesus está aqui, a própria misericórdia, para dar uma segunda oportunidade para essa mulher. E no versículo 10 a Bíblia diz. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher disse, ninguém, Senhor. Ou seja, ela já chamou Jesus de Senhor. A história já vai mudar para ela, porque ela reconheceu quem Jesus é. E diz-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então, irmãos, a reação de Jesus sobre a vida de alguém que pecou é essa. Agir com misericórdia. O ser humano quer apedrejar, quer acabar com a vida daquele que peca. Alguém está na igreja, deslizou, pecou. Todo mundo quer jogar pedra. Todo mundo quer jogar para fora. Todo mundo quer pisar em cima. Todo mundo quer se intrigar com essa pessoa. Jesus, não. Ele olha com misericórdia. Porque olhar com misericórdia não é concordar com o pecador, mas é dar uma nova oportunidade para esse pecador. E foi o que Jesus fez. Matar aquela mulher apedrada não ia resolver nada. Mas dar uma nova oportunidade para ela, louvado seja o nome do Senhor, ia mudar tudo para ela. Jesus disse, olha, mulher, eu não te condeno, mas vai e não peca mais. Então, meu irmão, se eu estou falando com crentes agora que já deslizaram muito no passado, meu irmão, se você já se reconciliou com Deus, se você já voltou para a presença de Deus, confie no perdão, viva sem pecar, viva na presença de Deus e desfrute da paz e da alegria que só Deus pode nos dar. E se porventura você está vivendo no pecado e está vivendo uma vida de amargura, porque não acredita que Jesus vai lhe receber de volta, não acredita que vai ter uma nova oportunidade, meu irmão, se arrependa enquanto é tempo. Volte atrás, Jesus está com seus braços abertos para te receber de volta e te dar uma nova oportunidade para dizer para você, não peque mais, continue sua viagem e pronto. Amém? Então é assim que Jesus nos vê, com misericórdia, nos dando uma nova oportunidade para acertarmos. Devemos evitar, claro, o pecado a todo custo, devemos nos afastar do pecado, isso é bíblico. Mas se eu estou falando com pessoas que pecaram e estão no pecado, ainda tem oportunidade para você, meu irmão. Levante a sua cabeça, talvez você é um pregador que pecou e está indo no pecado, talvez você louvava a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, talvez você cantava, Deus te usava tremendamente, você agora se culpa, se vitimiza, se odeia, achando que Deus te odeia também, achando que Jesus não quer mais nada com você. Meu irmão, dê graças a Deus porque você está vivo ainda e a misericórdia de Deus ainda pode te alcançar. Amém? O segundo ponto aqui de nosso vídeo é Jesus continua nos vendo com amor. Em Mateus capítulo 26, versículo 50, eu separei esse versículo aqui para meditarmos sobre ele, olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Mateus capítulo 26, versículo 50, é o famoso texto onde Jesus estava no Getsemane e foi preso. E no versículo 47 a Bíblia diz assim, E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Judas veio trazendo o povo tudo armado. Aqui na linguagem popular, Judas veio com a multidão armada para prender o mestre. E a Bíblia diz aqui no versículo 49, E logo aproximando-se de Jesus disse, Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Judas, quando chegou perto de Jesus, ele saudou Jesus e o beijou. Mas veja como Jesus se dirige a Judas. Jesus, porém, disse-lhe, Amigo, a que vinhertes? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Jesus olha para Judas e diz, Amigo, a que vinhertes? Amigo, por que você fez isso? Amigo, você veio prender-me. E Jesus usa a palavra amigo. Irmãos, eu acredito muito que Jesus estava mandando uma mensagem para Judas. Se fosse outra pessoa, meu irmão, tinha chamado Judas só de nome horrível. Mas Jesus disse, Amigo, você veio me prender? Você veio fazer isso? Jesus, amigo. Jesus estava mandando um recado para Judas. Judas, você traiu. Judas, você traiu tudo. Mas eu estou te chamando de amigo. Judas, claro, depois que Jesus é preso, ele não aguenta. Ele vai e tira a própria vida. Não se arrepende ao ponto de voltar até Jesus. Mas a Bíblia diz que arrependido, ele foi devolver o dinheiro que tinha vendido Jesus e depois tirou a própria vida. Ele olha para Judas e chama de amigo. Isso aqui nos mostra que Jesus não recebe Judas com violência. Não recebe Judas com palavras duras, mas chama de amigo. Então, mestre, meu irmão, ainda sendo traído, chamou Judas de amigo. Isso aqui nos mostra que ele sempre nos vê com amor e com misericórdia, embora que a gente às vezes peque e erre. Isso aqui chega a ser incrível. O amor de Deus vai além, não é? Claro que também ele é fogo consumidor. Como eu já falei, isso aqui não serve de base para a gente levar o pecado na base da brincadeira. Devemos evitá-lo. Amém? Irmãos, aqui a terceira parte de nosso vídeo. Como que Jesus nos vê quando pecamos, quando erramos? Como que Deus nos vê? Deus continua pretendendo invertir em nós. Aqui em João capítulo 21, versículo 15, aqui tem um conhecido texto. Aqui esse texto registra Jesus após ressuscitar dos mortos, indo conversar com Pedro e perguntando para ele no versículo 15. Versículo 16 Aí mais uma vez Jesus pergunta no versículo 17 Você me ama? E Jesus disse, olha, por você apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Jesus vai criar aqui um diálogo com Pedro. Porque Pedro estava arrasado. Porque Pedro era aquela pessoa que toda hora estava dizendo Eu vou lhe defender, se o Senhor tiver que morrer eu vou junto. Isso nunca te aconteça. Todo mundo aqui pode negar você, menos eu. Jesus disse, Pedro, nessa noite ainda você vai me negar. Pedro disse que nem conhecia Jesus, meu irmão. A mulher disse, mas tu parece com um dos deles. Pedro disse, eu nunca conheci esse homem, nunca vi esse homem. E Pedro negou a Jesus. Ou seja, quando ele nega, o arrependimento toma conta da vida de Pedro. Ele fica arrasado por conta de ter negado o próprio Jesus. E aqui Jesus vai conversar em particular com Pedro. E Jesus chega para ele e pergunta, Pedro, tu me ama? É como se Pedro naquele momento estivesse relembrando tudo que eu tinha feito. Mas eu neguei ele três vezes. Eu disse que nem conhecia ele. Agora ele pergunta se eu amo ele. E Jesus disse, Pedro, se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro, olha Pedro, você errou, você pecou. Mas eu ainda tenho um projeto para a sua vida. E é assim que Jesus nos vê quando às vezes a gente erra. Ele não abre mão de nossa vida, ele não vira as costas para a gente. Mas continua insistindo e nos dando uma nova oportunidade para mudarmos. E pretendendo investir em nós. Jesus estava dizendo, Pedro, você errou, você pecou. Mas eu estou aqui te dizendo que você vai apacentar as minhas ovelhas. O seu ministério ainda está de pé. Eu pretendo usar você. Ou seja, você me ama mesmo? Pois eu tenho um ministério para você. Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, porque um ser humano qualquer, quando a gente vacila com ele, ele não quer mais nada com a gente. Não quer tratar de negócio. Não quer nem falar mais com a gente. Jesus não. Ele continua tendo misericórdia e dizendo, então apacenta as minhas ovelhas. Eu ainda tenho um ministério para a sua vida. Amém? Então é assim que Jesus nos vê. No nome de Jesus, me entenda que o que nós estamos querendo passar para você aqui através dessa palavra, através desse vídeo é... Embora que você tenha pecado, ainda tenha oportunidade para você. Deus ainda tem grandes coisas para a sua vida. Deus não tem ódio de você, meu irmão, porque você pecou. Mas ele olha para você com um olhar de misericórdia e te chama de volta. Mas lembre-se, após a morte, não há mais oportunidade de voltar atrás. A oportunidade é agora, atenda ao convite de Deus, abrace o amor de Deus, deixe o amor de Deus abraçar a sua vida, dê a volta por cima e continue. Então é assim que o mestre dos mestres nos vê. Amém? Já pensou se Jesus tivesse que desistir da gente toda vez que a gente erra? Toda vez que a gente toma uma decisão errada? Irmãos, estaríamos acabados. Mas esse não é o Deus que nós servimos. Esse não é o Cristo que nós servimos. Amém? Ele é o próprio amor. Amém? Que você possa estar divulgando esse vídeo para mais alguém. Mais pessoas precisam ouvir essa palavra. Tantas pessoas pelo Brasil, afora, precisam dessa palavra, tá bom? E você pode estar me ajudando e pode estar divulgando. Não saia sem curtir o vídeo. Assim você me ajuda. Manda esse vídeo aí para todo mundo. Eu conto com vocês no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. E até o próximo vídeo, querendo Deus. E lembre-se, vamos continuar aprendendo na palavra.